E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô de boa, só que mano, hoje a gente não tá tão de boa assim, por quê? Mano, eu andei passando por um problema lá na minha casa e galera, eu acho que eu vou ficar vários dias aí sem vídeo, por quê? Passou uma tempestade bem forte assim, uma tempestade rápida, uma chuva, que foi chuva de vento misturado com aquelas pedras de gelo, sabe? Foi um negócio bem sinistro, mano, foi uma chuva muito forte e eu tô sem energia em casa, tô sem energia, sem internet, sem nada, eu tô na bota Hoje o jogo virou, não é verdade? Vocês podem ver que eu nem tô em casa, eu tô aqui na casa do Edu, porque lá em casa não tem energia, não dá pra pegar e subir o vídeo aqui pra vocês E mano, hoje infelizmente o vídeo é esse, eu espero que vocês compreendam, beleza? Eu tenho vídeo gravado, tinha vídeo ontem, dois vídeos pra postar ontem, hoje ia ter mais dois de novo E vida que segue, só que mano, o tempo não tá colaborando, não colaborou com nós, choveu pra caramba e mano, ficou devastado minha rua, sabe? Meu bairro, várias árvores caíram, poste em cima de carro, árvore voando, mano, o negócio foi feio, foi muito feio Então, tipo assim, hoje eu vou postar esse vídeo aqui, mas eu espero que até amanhã já tenha normalizado, se não normalizar, galera, a gente vai ter que esperar E o canal vai ter que parar, infelizmente, por causa disso, esse problema aconteceu, ô merda, ô merda, ô merda Bom galera, então eu espero que vocês me entendam, beleza? Se caso demorar pra postar vídeo aí, vocês já estão sabendo Vamos encerrando esse vídeo por aqui, se você gostou, não esquece, deixa o like, eu acho meio difícil você ter gostado disso, né? Mas bom, vamos nessa, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima, hein? É nóis, valeu! Fui, rumo a 4 milhões, hein? Tchau, tchau!